Aventureiros Kids Me fingi de pintinho amarelinho Crianças, não digam nada hein Mas eu vou fingir que eu sou o pintinho amarelinho E aquelas crianças vão cair direitinho Olha menino É o pintinho amarelinho Que lindinho que ele é Olha Dianinho É o pintinho amarelinho Olha Ele é muito amarelinho E eu também sei fazer piu piu viu Olha só Piu 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 Pera ai Dianinha Ele falou mu Eu acho que só sei que é E eu também já sei quem é essa muquinha É o boi da cara preta Essa não Vocês já descobriram quem eu sou Mas não tem problema Venham cá crianças Voltem aqui crianças Não adianta fugir Ei me largue Eu não sou o pintinho amarelinho Ei socorro Bem feito pra esse boi Agora a galinha pensa que ele é o pintinho amarelinho Pega esse menino que tem medo de careta Se você gostar, então se inscreva no canal e se inscreva no canal E seu like Tchau Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir